Vamos embora! Jorge Saldeiro e o Borguinha de Braga! Aí está a nossa desgarrada, a terceira! É a última dupla de hoje! A festa está tão bonita Verdade, Jorge! A festa está tão bonita Vai mais uma cantiguinha Boa! E à desgarrada Vai mais uma cantiguinha Há quem lhe chame nominho Há quem lhe chame modinha Mas esta última desgarrada É entre o Saldeiro e o Borguinha Borguinha, muito obrigado Tu para mim não és uma praga Já te conheço há muito tempo Para mim não és uma praga Bem-vindo a Viana do Castelo Este Borguinha que é de Braga Vamos embora! Boa noite, Deus a traga Bonito! Boa noite, Deus a traga Deus vos abençoe! Que eu vou a noite, já vos dei Que eu vou a noite, já vos dei Eu não vou ser uma praga Prometi e não falhei Não falha! Lá vinha até a Viana E em boa hora cheguei Como estás, amigo Salgueiro? Bem-vindo! Homem de categoria Deixa outro abraço apertado A toda a companhia Bom! Quer de noite, quer de dia Borguinha, dou-te um louvor Estás a cantar com Salgueiro Que não é muito bom cantador Mas na hora da função Tento ser bom trabalhador Eu digo isto com primor Nesta hora da desgarrada Vamos cantar esta noite Vamos fazer uma noitada Vamos ver quais são as notícias Para cantar esta desgarrada Vem à primeira notícia Mulher coloca banco de esperma Em tribunal A portagem à luz Bebenam Ainda mais essa Mulher coloca banco Banco Desperma Olha eu vou pôr os pés à estrada A cantar a desgarrada Tu há de bicálinho Vamos Ibarra A cantar a desgarrada Se eu não o disser aqui Nem sou homem Nem sou nada A culpa não foi de ninguém A compota estava estragada Foi até de madrugada Foi até de madrugada Oh Borguinha, vamos embora Com o doador desse esperma Botou o leite por fora Botou o leite por fora Não sei a quem ele sai Mas por tamanho do bebê O esperma é daquele pai Chega o Borguinha Esta do peito me saia Esta do peito me saia Que eu sou de Deus e do diabo Mas do amigo salgueiro Devia estar acautelado Que se saísse aquele Tinha o cabelo malhado E com o cabelo erguido Era um cabeça do gato Tu deixa de ser safado Tu deixa de ser safado Que eu sei que não é nenhum morcão Que ela comprou olhos azuis e loiros E saiu-lhe um bebê anão Eu vou dizer com paixão E vou-vos aqui contar Beijinho para acertar A terra do Maranha Acertar é bom O que me sai a cantar Até o forno fritos Olha, aparece de tudo Na hora de trabalhar Eu não o quero negar Que sou cristão, não sou judeu Que fará que ele saísse Se quem o desse fosse eu Havia de ser lindo O doutor era de viseu O doutor era de viseu Não quero ser trampolineiro Queria olhos azuis e loiro E eu não quero ser trapaceiro Se o anão fosse maior É igual ao salgueiro Ainda bem que foi pequeninho Que eu não sei a quem ele sai Que eu já tenho duas em casa Não queria assinar a outra como o pai Olha o Paulo Noveira Diz que se esqueça de botar fermento O que já lá vai lá vai O que já lá vai lá vai Vou-te deixar o recado Olha, tu não vais ser o pai Que és um tipo apropriado Que se fosses tu o pai O anão nascia aleijado Borguinha está sossegado Borguinha está sossegado Este anão não é nenhum emprasto Mas se fosse igual a mim Andava com a terceira perna de arrasto O rapaz é tão baixinho Minha alma é vivida Se o anão fosse aqui como o pai Tinha a terceira bem cumprida E era mentiroso Olha faz contas a vida Olha faz contas a vida Que eu tenho uma ideia serena Não tenho a língua cumprida Só tenho uma ideia amena Aquele que mais chegava É o que tem a ideia pequena Agora olho para a notícia Para te poder dar razão Se ele se saísse a ti Eu vou-te dar uma mão Olha e era nessa parte O rapaz nascia na rio Tinha que vir para São Romão Tinha que vir para São Romão O enxame é feito com abelhas E este anão que é pequeninho O enxame é feito de abelhas E o puto pode crescer Se lhe puxarem para as orelhas Se lhe puxarem para as orelhas Do fundo do coração Com a chapada e puxar para as orelhas Faz parte da educação E olha assim é que é bom Já fica o teu repelado E com um pochão de orelhas Fica o rapaz bem criado Tu olha ali para o perga Que eu não tenho ciúme Olha para as orelhas dele Vermelhas até faz do fim Parabéns amigo perga És homem, és cabelheiro Mas olha parecidas com as tuas São as orelhas do sol Eu não quero ser trapaceiro Não sou padre nem faço sermões Já nos chamou a rilhudos Só nos falta chamar a nós Mas para saber o que somos Tem que nos olhar para os joelhos Ora, pois está claro Porque é tudo proporcional Verdade Não é? Oh, barbinha, tu já bicho um anão? Eu tenho as minhas razões Boa Aqui fica o meu recado Que eu vim aqui para brincar E cantar de lado para lado Olha, eu não quero ver nada Senão fico apaixonado E também não quero que o povo saiba Olha que tu és capado Eu estou deste lado E vim limar uma aresta O pouco que eu tenho É o que eu tenho feito a festa É o que eu tenho feito a festa Mas isto é tal e quais Olhai aqui, minha gente Para filhos, netos e pais Com esta que eu aqui tenho Fazia dez anões iguais Passarinhos são pardais Passarinhos são pardais Estou-te a criar ilusões Para aquilo que eu estou a ver Aqui há muitos aldrabões E também fiquei a saber Que és bom para fazer anões Próxima notícia E eu é de calças e calções E eu é de calças e calções E eu até faço a aposta Que eu sendo para fazer filhos Até fico com os ossos à aposta E os faleco-me tudo Cada um tem o que gosta Cada um tem o que gosta Dá-me vontade de rir A garrafa de sol é esta em mistura especial Dá-me vontade de rir Não faço nenhuma aposta Que é cedo para ir dormir Mas agora tratai de pôr A notícia que venha a seguir Boa! Adolescente de 13 anos Engrapida e diz que pai É menino de 10 anos Isto é um caso normal Isto é um caso normal Eu não vim pedir esmolas Eu não vim pedir esmolas Olha que eu quando fiz nove Comecei a fazer gai E eu na missa pedi as molas Isto é caso da primeira instância Dá um problema do caraças É caso da primeira instância Cuidado que aqui falamos De sexo durante a infância Dois a querer Quer de noite Quer de dia Dois a querer Como os dois eram pequenos Não falámos de pedofilia Mas eu digo-te aqui Que eu sou um homem da treta E eu ia e à catequese Não era nenhum reveta Com 10 anos de vida Nem pensava em tocar a punheta Caraca já Punheta não é mau Devias fazer gaceta Devias fazer gaceta E respeitar os friados Ah pai céus E respeitar os friados Mas olha que dessa idade Estamos todos condenados É verdade Já dizia o meu pai Contigo não faço apostas Olha antes te quero atar Olha as mãos atrás dos corpos Eu tive as mãos sempre soltas Eu tive as mãos sempre soltas Que eu era um rico menino E à catequese ao domingo Vestido de linho fino Eu tinha muita atenção Que eu era um belo menino E esse foi o meu destino Eu digo na cantiguinha Que eu tinha 10 anos E olhava para a pobrezinha Quando a puxava para trás Na cabeça tinha farinha Que eu esquece Eu me quero de lavar De certo tinha morrinha De certo tinha morrinha Veio-me esta agora a ideia Também crias uma sardinha Com pescoço de lão preto Muito bom Muito bom Com pescoço de lão preto Com pescoço de lão preto Perdoe-lão preto De certo tinha morrinha Dizia a mamãe outra E a meira romp difference Com pescoço Com pescoço de lão preto Com pescoço de lão preto Com pescoço de lão preto E pão tudo a salva-raída Mas sigo na cartiguinha Já vi a mensagem Pois eu já vi a mensagem E é que não quero truque Tu que estás desse lado Não devias estar no Facebook Então eu vou respeitar Que eu sou um tipo porreiro Dez anos é uma idade E nisso eu sou certeiro E eu com a idade ele não fazia nada Que este é o exemplo do salgueiro É verdade, é? Vai, Jardim É um tipo verdadeiro Ele diz que tem dez anos É um tipo verdadeiro Está a ouvir a desgarrada Não é nenhum trapaceiro Anda cá para este lado Que eu sou um tipo porreiro Olha, faz como a minha E outro ao amigo salgueiro E eu não quero ser trapaceiro Porque é esse o meu caminho Mas fui ensinado de pequeno Pequeno, bem pequeninho Que já diz o velho ditado De pequeno se torce o pepino Verdade Por isso a minha gente Eu vou explicar Este começou com dez anos E eu vou-te aconselhar Dez anos é boa a idade Mas é para estudar E acordar com seis dedos na mão E começar a praticar Só 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 Vai, Marinha Contigo vou concordar Contigo vou concordar Cantasteis pós-portugueses Eu não o posso negar Diante destes fregueses Agora é que eu estou a ver Como acordas muitas minhas Vai, Jorge É com seis e com onze E eu é com seis e com onze Se vós deixais de se amorcámos Esta não é para rimar E eu acordo com as duas mãos Ninguém vos manda meter Ninguém vos manda meter Vem botar as pessoas Acabou a brincadeira Acabou a brincadeira Quer aqui e quer na rua Nunca toca acordar Cada um me pega na sua Mas voltando à notícia Está quase a terminar Que a desgarrada está boa Mas tu é que vais terminar O filho neles foi feito Quem é que os vai criar Dá-lhe, Borguinha Mas isto não é verdade Eu vou ter de concordar Não, não, não é Eu vou ter de concordar Estamos muitos, não estamos sós Boa A cantar ao desafio Aleviai vossa voz Que eles fizeram o serviço Trabalho é para os pais e para os avós Verdade Oh Salgueiro, meu amigo É verdade O recado já está dado O conselho que eu dou Canalha, tente cuidado Já o velho ditado diz Que eu para tudo estou preparado Que quem se deita com miúdos De manhã acorda mijado É verdade E às vezes borrado Do ar de barriga para a matrifene E eu aconselho ao miúdo A fazer o teste do ADN E para o puxar e dizer Que eu não sei a quem ele sai A rapariga pode ser mãe Mas o puto não pode ser pai Mas o puto não pode ser pai Olha que lá vai, lá vai Olha que lá vai, lá vai A notícia já está lida A notícia já está lida Mas olha se ele é o pai Não é, não é Que faça contas à vida Olha que ainda é tão novo Para andar de cabeça erguida De cabeça entristecida Fica um abraço apertado Boa, Borguinha E hoje com os sons do minho Foi um bocado bem passado Um abraço e um beijinho E da minha parte obrigada Boa, Borguinha E nossa baropa e para o salgueiro Quem vos cantou foi o Borguinha Fica um abraço para pegar Para o Gonçalo e para a Martinha Fica também para o tocador E também para o teclado E outro abraço forte Para quem está deste lado Boa Para quem escutei em casa Vós não me leveis a mal Batei palmas para esta trotúlia Como isto não há igual Valeu